Onde estiver estarei, oh meu Deus Tu és, que me diga a missão Paz, amor e paixão, oh meu Deus Eu, eu te diga a maré Onde estiver estarei, oh meu Deus Salve, salve, nação rubro-negra Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flácio Função Nós estamos chegando agora na tarde dessa sexta-feira Para bater o nosso papo rubro-negro de todos os dias com você Nós colocamos aí no nosso chat uma enquete perguntando a você, rubro-negro Quem você acha que pode ser decisivo na decisão contra o Nova Iguaçu? Pedro? Arrascaeta? Cebolinha? Dela Cruz? Então, responda a nossa enquete e participe diretamente conosco aqui do nosso programa Vamos já ler os amigos que já estão chegando E junto conosco farão parte dessa resenha rubro-negra O Antônio Norato, salve Marquinhos e amigos do chat O like foi amassado, tamo junto O Eduardo Aquino, boa tarde Marquinhos Flácio Função Like 7 amassado O NilSJ, boa tarde Marquinhos, boa tarde meu amigo O Eduardo Aquino, Marquinhos Flácio Função Hoje está chovendo aqui no Rio É a promessa que chova sexta, sábado e domingo, né? Tempestades, então Tem até notícia Foram adiados todos os jogos das categorias de base Desse final de semana O Gordinho Tim, boa tarde Marquinhos e galera do chat O Gordinho Marquinhos voltou os boatos de Montiel no Flamengo Você ouviu alguma coisa? Não, eu só vejo os canais falando em Montiel aí, né? Eu, a meu ponto de vista, Montiel é um jogador normal Nada demais Um jogador, por sinal, na minha opinião, muito caro, né? O NilSJ aqui no Capão Redondo também está chovendo O Carlinho, Carlinho, boa tarde Marquinhos Devido ao acontecimento, fiquei fora das lives Hoje as manhãs não serão as mesmas Nunca vou ouvir e dizer Dose de elefante picados por abelhas africanas enfurecidas É verdade E amanhã, né? A partir da manhã, a gente vai homenagear o Max Todos os sábados A nossa live vai se chamar Informe Matinal Que era o nome da live dele lá Que a gente participava em transmissão simultânea O Gordinho Tim, Marquinhos Quando o pessoal volta da seleção Quantos dias eles vão conseguir treinar De pegar o Novo Iguaçu? Na verdade, o Uruguai faz seu último amistoso Contra a costa do Marfim na terça-feira Dia 26, né? E o Flamengo joga dia 30 Então eles vão jogar dia 26 Eles devem estar chegando aqui dia 27 Descanso 27 E treina 28, 29 E deve jogar no dia 30, né? O NilSJ Montiel não procede Guerreiro o valor do mesmo É um valor astronômico Que a seleção vai desfocar o nosso Flamengo É, eu acho que ele é até um bom jogador Mas pelo valor que o Sevilla pede por ele Acho que não vale a pena, não O Gordinho Tim, como assim o Flamengo? Pessoal, só um minuto aí Só um minuto, tá? Só um minuto Pronto, pessoal Era um telefonema Desculpa Mas vamos lá Vamos continuar O NilSJ Mais um pra desfalcar o Flamengo Na seleção Não procede Guerreiro O Adilson Saudado Salve Marquinhos Faça função Boa amigo O NilSJ Se o Flamengo vender o Wesley Tudo bem O jogador é muito jovem 20 anos É um bom jogador A torcida não tem paciência Mas é muito jovem Tem que ser muita grana Não, pelo que eu ouvi falar O Brighton Quer oferecer 4 milhões de euros Aproximadamente 20 milhões de reais Eu acho muito pouco A não ser Que o Flamengo Fique aí com um percentual grande De uma futura venda O Gordinho Tim Aí eu não concordo Todo bom jogador É selecionado E não faz sentido Contratar um jogador mediano Para evitar uma possível Ah, também não concordo não Esse é o preço Que o Flamengo vai pagar Por ter poder de investimento A Marisete Boa tarde Marquinhos Espera aí Espera aí Deixa eu ver aqui Boa tarde Marquinhos E amigos Saudações Zubro-Negras O André Valporto Boa tarde Marquinhos Vai ter visita dos 7 dias Dos 7 dias do Marco Vai ter visita dos 7 dias Como é? Do sétimo dia do Marco Visita como amigo? Não estou entendendo Visita de que? A Kika Boa tarde Marquinhos Flá Sunção Salve like 23 Ah, você quer dizer Missa de sétimo dia? De sétimo dia? É isso que você quer dizer? Me confirme aí O Aloysio Azevedo Like A Maria Conceição Boa tarde Marquinhos Já deixei um like Um abraço para você E a todos do chat O Kika Boa tarde Antônio Norato Salve Tamo junto O Adevã Moraes Boa tarde Marquinhos Saudações flamenguistas O Aloysio Azevedo Boa tarde Marquinhos Saudações o Bruno Negros A Kika Boa tarde Eduardo Aquino A Kika Boa tarde Marisete Veira de Moura O Cláudio Cavalcante Boa tarde Marquinhos Amigo do chat O Douglas Ribeiro Marquinhos Amanhã o Brasil vai ser humilhado Novamente Você viu a zaga com Fabrício Bruno O liberal dos fracos O liberal dos fracos Por que? Não acho que vai ser humilhado não Pessoal Por que vai ser humilhado? Pessoal Vamos ser um pouquinho mais De ter amor A nossa nação Porque aqui todo mundo Acha que vai ser o pior Vai ser ruim Vai ser fraco Não Vamos esperar que seja bom Vamos fazer uma corrente positiva É o nosso país que está lá representado Pessoal O Jorge Luiz Marquinhos Nosso Max nos deixou Pois é Amanhã faremos uma homenagem a ele A partir de agora Todo sábado A live vai se chamar Informe matinal E vai ter o Max na capa Para homenageá-lo Hoje eu falei com a Patrícia A esposa dele Deixei passar aí Dois, três dias Para a poeira baixar Para as emoções dela Estarem um pouco mais equilibradas Bati um longo papo com ela Logicamente que ainda está muito Sentida pela perda Do grande marido Do grande cara Mas também muito Assim Como é que se diz Muito feliz Pela grande Pela grande alegria Que ela viu Em ver que ele era muito querido Deu muita gente Ela disse que receberam Muitas coroas de flores Por esse lado Ela se sentiu confortante Foi confortável para ela Saber que o Max era tão querido E era mesmo Era mesmo Então Bati um longo papo Ele faleceu mesmo De um infarto fulminante Eu perguntei Porque eu ainda não tinha certeza E queria ouvir da boca dela A verdade Para que eu não pudesse Ficar falando alguma coisa Que não condizesse Com a realidade Com a verdade Então é isso Perguntei se ela estava Precisando de alguma coisa Que eu poderia ajudar Ela disse que no momento não Mas agradeceu E assim Disse para ela Que faria homenagem Para ele Ela agradeceu E é isso Infelizmente Deus Felizmente Deus chamou E quando Deus chama Não tem jeito Então vamos lá O Antônio Anorato O Kika Salve minha amiga Boa tarde O Megão Estelar Marquinhos Aí está muito calor Aqui Demais Saudações Rubro-negros A Marisete Meus sentimentos A família Amigos do nosso amigo Max Que Deus possa confortar O coração De cada um E obrigado Por nos trazer As melhores informações Do Megão Em várias modalidades O Joeliton Alves Boa tarde Marquinhos Estou aqui Para ficar sabendo De tudo sobre o nosso Megão E você pode Estar muito bem informado Aqui Mas depois da live Eu já acabei de gravar um vídeo Com todas as informações Do Flamengo Assim que acabar a live Mais ou menos 18h45 Vai subir um vídeo Para o YouTube Só de informações Do Flamengo O Líndio Omar Oliveira Boa tarde Marquinhos A Marisete Oi Kika Amado O Eduardo Aquino Boa tarde Kika A Marisete Oi Eduardo Aquino O Alex Silva Boa tarde Marquinhos Amigos Antônio Anorato Marisete Vieira De Moura Diniz Oi boa tarde O Jorginho Camará Boa tarde Cheguei agora E chove muito Aqui no Rio de Janeiro E vamos nos informar de tudo Que aconteceu no Mengão Hoje Boa tarde Marisete A todos A Marisete Notícia Em todas as emissoras de TV A prisão Do ex-jogador Robinho O Aldenia Alves Parabéns Marquinhos Pela justa homenagem Ao eterno Max Com certeza E hoje ainda veio um rapaz Lá no meu vídeo Fazer um comentário De que Hoje era sexta-feira E ainda não tinha feito Uma homenagem ao Max Olha como é que pode As pessoas nem se informam E ficam criticando As pessoas sem saber Né No vídeo que eu fiz De informações Na quarta-feira de manhã Eu prestei uma grande Homenagem para o Max Eu não fiz live Na quarta-feira Né Em homenagem ao Max Eu coloquei aqui O luto aqui Para quem está vendo aqui Na minha No meu pano de fundo Aqui Né Vou fazer a homenagem Amanhã A live agora A partir de todo sábado Vai se chamar Informe matinal E vai ter o Max Na capa Né Não é Não estou me querendo Tirar proveito disso Não É uma forma De eu homenagear mesmo Porque todo sábado A gente estava junto Né Pode ter certeza disso Mas as pessoas Preferem criticar Em vez de saber A notícia Antes Né Porque todo mundo viu Que eu prestei uma homenagem Para ele E eu não preciso ficar aqui Mostrando nada Para ninguém não Né O importante é que o Max Está vendo Que Deus está vendo Né E aqueles amigos que viram Sabem do que eu estou falando O Nil S.J. Pedro vai ser o nove da seleção Eu acredito O Eduardo Aquino Oi Marisete Veira de Moura Diniz Saudações O Brunegas O Alex Silva Antônio Norato Boa tarde A Marisete Fabrício Bruno E João Gomes De titular amanhã na seleção Além do Fabrício Bruno Ser titular Vem mais três crias aí Do Flamengo É como titulares João Gomes Paquetá E Vinícius Júnior O Luiz Fernando Lima Boa tarde Marquinhos e demais Participantes do canal Like49 O Cláudio Cavalcante Marquinhos Você fala que uma SAF No Flamengo Dificilmente passa pelo conselho Você tem a mesma opinião Do Kika Isso é uma informação Sua opinião Não pessoal É opinião Não pode ser informação Se depende de votação Né Quando depende de votação Não pode ter informação Pode ter opinião Né Pode ter opinião Pela postura Que tem o conselho Deliberativo Do Flamengo Ele jamais vai apoiar Algum tipo de coisa Que tire da mão De um rubro negro O poder do Flamengo Né Então Dificilmente Passará a SAF O Alex Silva Marisete Vieira De Moura Diniz Boa tarde Amigo O José O Mabal Targóis Boa tarde Marquinhos O Montiel Não é melhor que o Wesley Pessoal Ele pode ser melhor Pela experiência Que ele já tem É um atual campeão Do mundo Jogando pela Argentina A gente não pode deixar De levar em consideração Isso Seria até Covardia Você Comparar O Montiel Que já tem Muito tempo De carreira Já foi campeão Da Libertadores Já foi campeão De uma Copa do Mundo Pela Argentina Contra o Wesley Que está apenas Começando agora No futebol O Antônio Rato O Alex Silva Boa tarde Minha amiga Marisete Oi Jorginho Camará O Antônio Evandro Boa tarde Marquinhos Parece que a Caixa Já está jogando duro Com o Mengão 400 milhões Não vale né pessoal Terreno não vale 400 milhões Pessoal O Flamengo Só vai dar o passo Se for Só vai aumentar O tamanho do passo Se a perna dele couber Pode ter certeza disso A Marisete Galera Vamos dar o like O André Valporto Isso Marquinhos Missa Não Ela A princípio Parece que não vai ter Missa Porque a mãe do Max É evangélica E ela pediu Que parece que não tivesse Então parece que a Patrícia Vai respeitar Viu Parece que não vai ter a missa Não Eu até perguntei Se ia ter a missa Se ela ia disponibilizar Algum link Mas aí ela me falou isso Que talvez não tenha missa Não por conta da mãe Inclusive ela está Com a Júlia Lá na casa da mãe Do Max Sabe O Val Vieira Boa tarde Marquinhos já deixou o like A Marisete Oi Antônio Anorato O Alex Marquinhos Marquinhos Assim como você São pessoas maravilhosas E sensatas Uma pena que Marques faleceu Tão novo Pois é rapaz Lutou tanto Para viver Fez tanta coisa Para poder viver E ela me falou Que ele Quando foi lá Fazer a reabilitação dele Já tinha feito a reabilitação Já tinha tomado banho Já estava se preparando Para ir cobrir o Flamengo No futebol feminino Lá na ilha do governador Vestiu a calça Caçou o sapato Botou o óculos Na hora de botar a camisa Foi que deu Trouxe o infarto fulminante E lá E não foi salvo mesmo Não foi por falta de socorro não Foi porque Não resistiu mesmo Tinha uma equipe de paramédicos lá Que a Patrícia me disse Que é lá É tipo um hospital Onde eles fazem a reabilitação Quem se opera do coração E os paramédicos Tentaram ainda Ressuscitá-lo Mas não conseguiram A Marisete Galera Vamos dar o like O Jocimar Baltar Góes Humilhado ou não O Fabrício Bruno Vai ser o destaque O Alex Silva Mas deixou O Marques deixou um legado Com certeza pessoal O cara que fazia as coisas Do jeito dele E fazia muito bem feito Ele era muito rigoroso Naquilo que ele fazia Tudo que o Marques fazia Era bem feito O Neusbert Boa tarde Marquinhos Meu amigo Calabresa e Ludmira E não sei o que O Gordinho O Tim Marquinhos Tu viu a mídia criticando A titularidade do Fabrício Bruno Logo que eles vão criticar Né? Logo que eles vão criticar O jogador é do Flamengo O Amarizete Vieira O Fabrício Bruno Que é isso pessoal São duas camisas pesadíssimas Da mesma forma Que o Brasil Respeita a Inglaterra A Inglaterra Respeita muito o Brasil Né? Não é à toa Que grande parte Desses jogadores Atua Tanto na Premier League Como lá Na Liga Espanhola O Fernando A Fernanda Peneiro Boa tarde Marquinhos A Marisete Pugava a jogar As finais do Carioca A evolução Da recuperação dele Foi muito boa Né? Já tinha se constatado Que ele não tinha lesão Mas ele tinha um desconforto No quadríceps E Mas parece que a evolução É boa E a tendência É que ele esteja presente Sim No jogo Contra o Novo Iguaçu No jogo de ida Da final do Carioca O Gordinho Amanhã a seleção Vai fazer um grande jogo E uma nova era Temos que confiar O Alex O Kiko Boa tarde O Gordinho Oi Marisete Marquinhos O Flamengo Treinou hoje pela manhã Foi Eu até vi que você Me alertou lá Na conta do meu vídeo Que eu tinha dito Que o Flamengo Ia treinar à tarde Mas sabe por que é? Porque eu tenho Quando o Flamengo Vai começar os treinamentos Sai uma divulgação Da Do cronograma De treinamentos do Flamengo E no cronograma Que foi Foi solto No início da Terça-feira Quando o Flamengo Ia se apresentar Tinha o treinamento Ontem na parte da tarde Mas só No vídeo Da Flá TV De noite Foi que confirmou Que era de manhã Por isso Como eu já tinha Gravado o vídeo E aí ficou Mas eu sigo O primeiro cronograma Que é soltado Para a imprensa Então eu sigo Aquele ali E eles mudaram Aí Ficou errado No vídeo O Edgar Lan Cara Esses dois dias Lembrei do Marcos Muitas vezes Sempre que vejo Uma notificação Do YouTube Me recordo dele O paparazzo Disse que em live Que não vão deixar O canal dele Marcos acabar Vamos ver Como é que vai ser Feito isso Tem que ter Autorização da Patrícia O Reginaldo Vitória Boa tarde Marquinhos E chat Marquinhos Fala um pouco O orçamento Se você levar Meu amigo Quando está Nessas lives Que tem convidado Que a live Perco um vídeo Do seu Marquinhos Muito obrigado O Edgar Lan Amanhã vai ser 3 a 0 9 Iguaçu Amanhã não No outro sábado Não é agora Amanhã no sábado Não é no outro sábado A Fernandinha Penedo O pior são as pessoas Acharem que tem o direito De criticar Pois é rapaz O cara foi lá É um absurdo Você sexta-feira Ainda não ter feito Homenagem para o Marcos É brincadeira Um negócio desse Né pessoal É brincadeira O Alex Silva Marquinhos Verdade A pessoa não assiste Todo o vídeo E fala as leiras Pois é Quem assiste meus vídeos Sabe que eu homenageei o Marcos Sabe que na quarta-feira Eu não fiz live nenhuma Me recolhi Em memória dele Já que eu não podia Estar lá no velório Para velá-lo E para homenageá-lo Eu homenageei da minha forma Não fiz live Me recolhi Né Não participei de nada E na quinta-feira Retomei Né A minha Programação Homenageando Está aqui O sinal de luto Aqui Com a fitinha de luta Aqui Com o nome Luto Max Oliveira O Neusbert Marquinhos Melhor canal do YouTube Do Megão Malvadão O New SJ Vamos torcer pela seleção Tem vários jogadores Cria Vinícius Júnior Paquetá Fabrício Bruno Ayrton Lucas O Flamengo Uma vitrine A Marisete Marquinhos E amigos Esperamos que o jogo Da ida do Maracanã Faça um minuto de silêncio E homenage Vai fazer Já está confirmado Isso aí Viu pessoal Flamengo vai homenar O Max No próximo jogo O Paulo Roberto Boa tarde Marquinhos Limoeiro De Alagoas A Marisete Concordo Nilce O Eduardo Souza A princesa Do País de Galas Kate Miriam Ah Pera Ô Eduardo O que tem a ver A princesa Com câncer Aqui na live Do Flamengo Meu amigo Cara Sinceramente Às vezes Eu perco a paciência Contigo Meu irmão A Maria Conceição É verdade Marquinhos Você não precisa Provar nada Para ninguém O Eduardo Souza Vai ter live Pela noite Não Não vai Hoje é sexta-feira Eu vou sair Com meu pai Para dar uma volta Amanhã nós vamos ter live Das seis horas Que agora Passa a se chamar Informe Matinal Que era o nome Da live Que o Marcos fazia Que fazíamos junto Aos sábados Lá no canal dele Inclusive a live Já está cadastrada Amanhã Às seis horas da manhã Marisete Oi Fernanda Penedo O Eduardo Então às seis da manhã De manhã vai ter Vai O Alex Silva Marquinhos Eu me acho Um cara forte Emocionalmente Já fui em vários Velórios familiares E não foi pouco Esses últimos anos Mas não sou de chorar Me chamam de frio Mas sofro por dentro É o pior A pessoa que não chora É a pior Porque você fica guardando Quando você chora Você extravasa Você bota para fora Mas isso são caracteres Que são pertinentes À pessoa Ninguém é igual a ninguém Se um chora demais O outro pode chorar de menos A Marisete Oi Eduardo Souza O Joelito Marquinhos Eu não assisto Jogos da seleção brasileira Há muito tempo Mas com Dorival E nossos representantes Fiquei animado E vou torcer Para que nossos jogadores saibam Claro pessoal Nós somos brasileiros Olha Eu jamais vou dizer Uma coisa dessa De dizer Amanhã o Brasil Vai ser goleado Não O Brasil pode até Não jogar bem Mas eu vou torcer muito Para que o Brasil Ganhe a partida da Inglaterra O Silvio José Nicolau Boa tarde Marquinhos Like confirmado A Marisete O Eduardo Souza Por isso que eu falei Que essa história De compra de terreno É tudo história Para dormir Nada sai do papel Eu vou dizer Para vocês Deixa a coisa acontecer Rapaz Parem de pensar nisso É porque vocês ficam Com isso na cabeça 24 horas por dia Eu nem penso Eu apenas Trago para mim A informação Quando ela chega De forma oficial Como foi a reunião Com a Caixa Para mim ali Não sou ansioso Não fico desesperado Espero a próxima notícia A Fernanda Penedo Olá Marisete Roberto Cadeira Marquinhos O carioca não é parâmetro Para nada No brasileiro é muito difícil Mas o paulista Também não é parâmetro O mineiro não é parâmetro O catarinense Não é parâmetro E o gaúcho Também não é parâmetro Então Está todo mundo No mesmo barco Meu amigo A Biachu Marquinhos Boa tarde Já começou a sabotagem Em relação ao estádio A Marisete Assim que se pensa José Hilton O Roberto Caldeira Para o governo Não é bom o estádio Senão o Maracanã Vira um elefante branco O New SJ Terreno do Gazonto Vale 150 milhões de reais ainda A Marisete Oi Biachu Jefferson Ferreira Já cheguei de voadora No like Antônio Anorato Boa tarde Querida amiga Biachu Nascimento Um final de semana Abençoado para você E a família Roberto Caldeira Pedrinho Foi proibido de entrar No vestiário Pela 777 Esse Vasco Com essa safe dele Eu vou dizer uma coisa Está um samba Do crioulo doido O Agnaldo Oliveira Boa tarde Marquinhos E galera do chat O Cristiano Pascoal Boa tarde Marquinhos Na sua opinião O Flamengo deve jogar Com o time titular Contra o Nova Iguaçu E contra o Milionário Sim O Flamengo deve jogar Contra o Nova Iguaçu Titular E procurar fazer um grande Resultado já no primeiro jogo Para ir no segundo jogo Dar uma relaxada Mescla o time Porque os jogadores Porque os jogadores vão voltar E muito debilitados Lá na altitude A Marisete Domínio Rubro Negro Nos fará muito Nos fará muito Nas manhãs de sábado Sem o Marques Robinho RN Abraço Marquinhos Like Olha aí rapaz Quem está na hora Figura ilustre Aqui no canal Marquinhos Flamengo O grande Robinho RN Que faz um trabalho Maravilhoso Lá no Instituto Moretti E prestigiam O Robinho lá Que se for Se tiver alguém aqui Que eu duvido Que não seja lá Do canal do Robinho Então quem não for Vá lá Se inscreva E ajude O Robinho A fazer essa obra Filantrópica Filantrópica Que ele faz Olha quem está na área Também aí Rapaz É muita presença ilustre hoje Professor Toninho Rabelo O like garantido O meu amigo Vai ter rolê com o papai hoje Vai né Toninho Professor Toninho Que eu estava acompanhando Há pouco Na arquibancada Junto com o meu grande amigo William A Marisette Gerson Está surpreendendo Em sua recuperação A cada dia Justamente né Havia até uma possibilidade De tirar o catete hoje Quem sabe amanhã Não sai essa informação De que ele tirou O catete hoje Da cirurgia né O Reginaldo Vitória Marquinhos Alguma novidade Sobre a evolução do Gerson Sim Essa eu estou dizendo aqui A evolução está tão boa Que a princípio Esse catete estava programado Para ser tirado hoje 22 Eles não confirmaram ontem Mas pode ser que aconteça né O Jefferson Acomodando você Aqui de Goiânia Aqui que boa tarde Alex Silva Salve o Alex Silva Eu aconselho Os amigos do chat Sempre fazer exames cardíacos A Marisette Oi Robinho Silvio José O campeonato inglês É o melhor do mundo Porque os melhores jogadores De todos os países Jogam lá O Roberto Caldeira Rossi Pode quebrar o recorde De Senni Pode Com mais 23 minutos Ele quebra o recorde Do Rogério Senni E passa a ser o quinto goleiro Do futebol brasileiro Com mais minutos Sem tomar gols né O Arroz e Cris Pim Boa tarde Marquinhos Eu e meu marido Daniel Danali Estamos ligados na sua live Muito obrigado né Um abraço ao casal aí De amigos rubro-negros Ligadinho conosco O Alex Silva Salve querido Wallace Oliveira Marquinhos convida amanhã O Chapolin Será uma live especial Pessoal é complicado Eu coisar o Chapolin Sabe por que Eu vou dizer pra vocês Por que que é complicado Porque o Chapolin É seis horas da manhã Né Chapolin seis horas da manhã Não dá Ele não vem Né O Roberto Caldeira Ele vai no máximo Porque é nove O Roberto Caldeira Eu vou chamar o Chapolin Outro dia Roberto Caldeira Boa tarde Biachu A Kika Boa tarde Biachu Nascimento A Biachu Roberto Caldeira Uma abençoada semana pra você Meu amigo A Marisete e Flamengo Tem que entrar com os pés no chão É uma decisão de 180 minutos Claro A humildade acima de tudo A Kika Boa tarde Roberto Caldeira Roberto Caldeira Boa tarde Kika Biachu Salve Marisete Boa tarde querida amiga O Alex Silva Marquinhos Como você era muito chegada O Marcos Poderia fazer lives simultâneas Com o canal dele Claro desde que a esposa Pois é Isso é uma coisa que tem que ser conversada Não vou conversar com a Patrícia Nesse momento sobre isso Né pessoal Minhas conversas com a Patrícia Hoje foram muito assim Bem amenas Mesmo pra que a gente só Pudesse Confortá-la Né Acariciá-la Pra que ela possa se sentir Ainda menos sozinha Do que ela está se passando agora Que bom Que ela está lá Na casa da sogra Na casa dos pais do Max Junto com a Júlia Né Que tem sempre uma companhia ali perto Isso é importante Para as duas não ficarem ali Dentro de casa Fazendo as lembranças Que o Max Podia dar Né O Ivan Lima Marquinhos Boa tarde E aí sem ganhar nada O Flamengo fez caixa E imagina Na era Tite Com certeza vai levantar a taça Não tem a dúvida E eu vou dizer uma coisa Que eu vou querer tirar essa dúvida Com o Valim E com o Ami Somoge Uma coisa que está me chamando a atenção Por exemplo Deu 320 milhões De De superávit Sem contar Os 80 que saiu do caixa Para comprar O Delacruz Porque se contar com ele Vai para 400 milhões Né Eu não entendo esse negócio De dizer Na minha ótica Assim um pouquinho Que eu sei de contabilidade Né De Como é que você faz Uma despesa em dezembro Sai do caixa do Flamengo Dia 24 de dezembro 80 milhões de reais E essa despesa Se é contabilizada em janeiro Eu não entendo assim Né Se a despesa foi realizada Se ela se concretizou Se saiu do caixa 80 milhões em dezembro Ela tem que ser lançada Em dezembro Assim eu penso Mas quero tirar a dúvida Dos experts do assunto O Neusbert Marquinhos Você é sócio do Mengão Terror dos antes A Marisete Jogo da seleção brasileira Às 16 horas na Globo Quem vai narrar Ah, deve ser o Luiz Roberto, né? Deve ser o Luiz Roberto O Claudio Cavalcante Marquinhos As receitas do Flamengo Já está assustando Imagine o Flamengo Com seu estádio Não tenho dúvida, né? E é por isso que o Flamengo Quer fazer um estádio Sem dividir Nenhuma receita Com ninguém Né? Não sei se vocês estão acompanhando Mas as falas do Landia Nesse sentido O Flamengo Pode procurar parceiros Mas não para dividir As receitas Que o estádio Vai trazer O NewSJ Brasil 2 a 0 amanhã Vinícius de João Gomes O Maurício Rodrigues Deco está trazendo O Montiel de novo Eita, falta de assunto O Ivan Lima Marquinhos amanhã Vai faltar alguma coisa Às 9 horas Vai ficar uma lacuna Sem... Vai faltar tudo, né? No meu comentário De homenagem ao Marques Lá no Instagram Eu falei isso As manhãs de sábado Nunca mais serão as mesmas Sem a companhia do Marques Que fazia conosco ali Aquela lá Pessoal, essa história de Montiel É muito complicada Porque ele não vai vir Antes do dia 10 de julho É por isso que eu não fico alimentando Esse tipo de coisa não, pessoal Eu não fico falando em contratação Que é só na janela de julho Nós estamos em março Sinceramente É muita... É muita loucura Para o negócio de contratação E de... Né? Não falo não Não falo não Quem quiser que fale Não recrimindo Mas eu aqui Da minha parte Vocês não vão ouvir Eu ficar especulando Contratação no Flamengo Agora de um cara Que só pode vir A partir do dia 10 de julho Aí não dá, né, pessoal? O Adilson Marquinhos Já pensou o Flamengo Ganhar dois Libertadores Esse ano? Pois não é, rapaz Ainda tem isso, né? O Amarizete Marquinhos Você e o Marques Eram muito amigos E nós estamos na live Com o Chapolin Ele estava tão feliz Para o Senhor de Espírito Pode ter certeza, né? E aquela live Que não era para acontecer Por quê? Porque a live que eu faço Com ele é sábado E no sábado passado Eu não pude fazer Que meu pai estava com problema A cuidadora não veio No sábado Eu tive que ficar com ele Por isso que eu não fiz Mandei uma mensagem Para ele Estou impossibilitado De fazer e tal Mas aí Na terça-feira Aqui em Fortaleza Era feriado Dito São José Padroeiro do Estado do Ceará E na segunda-feira Eu lembrei Como ele não tinha feito Sábado com ele Mandei uma mensagem Para ele Sábado Segunda-feira Marques Amanhã, terça-feira Eu estou de folga É feriado aqui Se você quiser A gente faz a live Juntos amanhã Na hora Vamos fazer sim E aí quando eu cheguei Lá na terça-feira De manhã Que eu acabei Minha live aqui Que eu fui lá Entrei lá No link Fiquei nos bastidores A gente ficou conversando Aí disse Marques, tu nem sabe Vai vir uma estrela Aí para Para participar Conosco Mas quem é isso? Não, você vai saber Aí eu não tinha Nem noção Quem era Aí era o Chapolin Que a gente fez Muita live Juntos nós três Pessoal Parece que foi assim Coisa de Deus Para juntar nós três Naquele momento E reviver momentos Maravilhosos Que a gente viveu E eu ficava puxando Fala aí Chapolin Como foi a viagem Lá para Montevidéu Porque a viagem De Montevidéu Foi uma curtição Para eles Muito grande Foi ele O Marques E o Gabriel Costa Nossa amiga advogada Lá de São Luís do Maranhão Então foi muita resenha Deles dois lá E por isso que eu sabia Que se eu puxasse Aquele assunto lá Ia dar muita risada Como deu Foi uma live divertida Uma live leve Uma live com certeza Muito boa de se assistir A Bia Chu Marisete Boa tarde Amiga Eu falei para a Patrícia Ela disse Marquinhos Na live lá Ele não deu nenhum sinal De que estava cansado De que estava sentindo uma dor De jeito nenhum Pelo contrário Estava lá A gente me disse Que ia fazer a reabilitação dele Que tinha descoberto Que poderia ir tomar banho lá E ele fazer isso Ia fazer a reabilitação Tomar o banho Se arrumar E cobrir o futebol feminino Lá na ilha do Governador Ela disse Pois é Aí eu disse Parecia um aviso Parecia uma despedida mesmo A Marisete Galera Vamos dar o like O Emerson Boa tarde Marquinhos O Gordinho Tinha manhã 2 a 1 Brasil Ivan Lima Marquinhos Gosto do Dorival E de nossa seleção Vamos torcer O Ademir Moraes Boa tarde Marquinhos Boa live Bons comentários O Eduardo Por que o Morro da Viú Você chama Morro da Viúva Ah meu amigo Consulte os historiadores Do Rio de Janeiro Eu moro no Ceará Não sei A Bia Chu Marquinhos Eu sei que você é assim Como nós que acompanhávamos o Max Estamos muito claro Claro que nós estamos Não é pessoal Eu estou me imaginando amanhã Quando eu terminar a minha live Que eu vou Vai cair a ficha De que eu não vou ter Para onde ir Naquele horário A Marisete Landim Em entrevista Se diz muito satisfeito Com o trabalho do Tite E sua comissão técnica Onde dá prioridade A meritocracia Ninguém em cadeira cativa Justamente Eu fiz esse comentário No meu vídeo Que vai sair agora Às 18h45 O Deus Mar Santos Já deixou meu like O Ivan Lima Marquinhos Acredita que Quando vejo na capa A chamada do estádio Nem abro Ficam tentando adivinhar Assuntos Pois é pessoal Acostumem-se Se acostumem A ouvir Assuntos de estádio Quando vem da boca De alguém do Flamengo Fora disso aí Para mim é zero O Zé Francisco Boa tarde Marquinhos A Inglaterra Já tem um time pronto E é um bom teste Para essa seleção Em busca de respeito Talvez até consiga Mas se esquecer do Ney Bedia Se não esquecer nada Vai mudar Pessoal A gente cobra isso O Brasil precisa jogar Com os grandes times Do futebol mundial Não adianta o Brasil Fazer amistoso Com o Senegal Com o Costa do Mafi Com não sei com o que Com não sei com o que Para ganhar dinheiro Para a Nike Para no final A gente chegar Na Copa do Mundo E não passar Está das oitava Então a gente tem que jogar Com os melhores Jogando com os melhores É que a gente mede força Andressa da Graça Boa tarde Ainda estou sentindo Pela partida do Marcos Que Deus continue Consolando a família dele Já o acolhido Na glória O homem justo Ed Reginaldo Vitória Marquinhos Qual é o horário Do jogo do Brasil Amanhã? 16 horas O Emerson Pessoa Eu assisti A última live Do Marcos E o Marquinhos E o Chapolin O Marcos Parecia estar tão bem Feliz Parecendo uma despedida Dele do Marcos Marcos É verdade Parecia mesmo A Marisete Vieira Reginaldo É o Maurício Rodrigues Detesto a seleção amarela Mas amanhã Vai ser 4 a 0 Gol de Vini Paquetá João Gomes E Fabrício Bruno A Marisete Oi Andressa Guilherme Simão Boa tarde Meu amigo Marquinhos Grande Guilherme Ivan Lima Marquinhos Em sua opinião Tite vai ser o segundo técnico Após o JJ Fazer uma belíssima história No Megão Eu espero Eu espero Ainda está muito recente Ainda está muito cedo Vamos deixar as coisas acontecerem As comparações Só podem ser feitas Ao final de uma temporada Não agora O Narley Lopes Marquinhos Eu sempre fui contra A saída do Bill Acompanhei ele na base E achei que ele foi bem No profissional também Você não acha Que seria uma boa Trazer ele de volta? Não Não acho Eu vou lhe explicar porquê Pessoal Você subir Das catégories De base para o Flamengo Você tem que ser Um extra classe Você tem que ser Um João Gomes O Bill não era Esse extra classe O Bill era apenas Um bom jogador O Bill é daquele convênio Flamengo Nova Iguaçu E o Bill recebeu Uma proposta Para ir para a Ucrânia Para o Denipro Da Ucrânia Foi lá emprestado E com a opção Do preço do passo fixado E ao final do empréstimo Ele teve seu passo Comprado pelo Denipro Hoje ele não é mais do Flamengo O Flamengo O Flamengo não tem mais Um percentual Nos direitos econômicos Do Bill Então por isso que eu digo O jogador Para sair da base E se fixar No time titular do Flamengo Ou no grupo do Flamengo Precisa ser um extra classe Precisa ser um João Gomes O Bill nunca foi um João Gomes É apenas um bom jogador O Gordinho Tinha sido publicado Eu imediatamente entrei aqui No site do Flamengo Fui lá na aba de transparência Do clube E não tinha nada Mas aí fui No jornal O Globo Estava lá O jornalista Renan Sete Do jornal O Globo Teve algumas informações Privilegiadas De alguma fonte dele Que trouxe esmiuçando A maior parte do balanço E aí nós publicamos Nosso Twitter Quem nos acompanha no Twitter Viu o tanto de postagem Que eu fiz Sobre o nosso balanço E agora vamos esperar Ele ser publicizado Oficialmente Para que a gente possa Realmente Realmente Trazer todos os detalhes Inclusive com a Com a feitura dessa live Com os nossos convidados O Passini Boa tarde Agora o nome falado É Montiel Semana que vem É Claudinho Pessoal Mais vocês Porque ficam comprando Essa história A janela está fechada Não vai chegar ninguém agora A janela só abre Dia 10 de julho Pessoal Nós estamos em março Vocês ficam alimentando Esses canais aí Especulativos É o que dá nisso Está aí cheio de capa De Montiel Cheio de capa Não sei de que Cheio de capa Não sei de que Então Eu acho que vocês Não podem reclamar não Porque são vocês mesmos Que alimentam Esse tipo de informação O Sandro de Moura Boa tarde Se você estivesse Alimentando informação Sobre algum jogador Que está disputando O campeonato estadual Eu fico calado Por quê? Porque essa aí Tem uma janela extra Que vai estar aberta Até o dia 19 de abril Aí É muito mais condizente Com a verdade Do que você ficar Projetando contratação Para o dia 10 de julho Não é isso? O Sandro de Moura Boa tarde Marquinhos Andressa Da Graça Oi Marisete Ainda tristão É por falta do Max O Cláudio Silva Boa tarde Meu amigo Marquinhos E todos os amigos E amigos do chat Eu só torço pelo Flamengo Por mais ninguém A Marisete Oi Passini O Roberto Boba Que é membro do canal Boa tarde Marquinhos O Júnior Oi Arra O meu grande amigo Lá de Portugal Fala meu brother Terminei o serviço Com o ouvido ligado em você Grande abraço Valeu meu amigo A Marisete Sim Andressa Muita tristeza O Adilson Carvalho Marquinhos Aquele gol Do El Tigres Em cima do Palmeiras Foi importante Para muito Aquele ali Praticamente nos livrou De um rebaixamento Aquele tempo A gente era Grandes torcedores Do Flamengo Não tinha esse mimimi Danado Que tem hoje Não pessoal Aquele tempo A gente torcia Para um time Que era ruim Mas mesmo assim O nosso sabor Era muito maior Do que a ruindade Do time O Val Vieira Meu amigo Marquinhos Essas pessoas Que falam isso Não conhecem você Uma pessoa de uma índole Impecável E é brincadeira Pois é E vai lá no meu vídeo Fazer comentário Me afrontando Eu acho assim um absurdo Eu jamais faria Cobraria alguém Dessa forma O Pacini Vi uma notícia Que me preocupou O Tite aproveita A data FIFA Para implementar Sua metodologia De trabalho Será que ele ainda Não implementou E não veremos mais Um time ofensivo E sim pragmático Não rapaz Não São algumas coisas Que ele deve estar Inovando Aquilo que ele deu O jeito do time jogar O time já sabe Independente dos que estão Participando hoje Do treinamento E daqueles que estão Ausentes lá Pela data FIFA O formato do time jogar Todo mundo já sabe Quem é Os jogadores Todos sabem O Antônio Norato Meus amigos Se tem alguém Capacitado para começar O sonho do estádio É Rodolfo Landim O Marquinhos Está rolando Uma informação Que o preço divulgado Pelo método Desse terreno Está incorreto Pois é Não vale 400 milhões O Eduardo Souza Que tigra Esse é um paraguaio Que jogou No time do Flamengo Antigamente A Marisete Oi Cláudio Silva Aldenia Marquinhos Sei que você é um homem De fé Ore por mim Estou passando Por um problema De saúde Fazendo uma bateria De exame Vou orar Pode ter certeza O Eduardo Aquino Marquinhos Flassunção NBB Sesi Franca 73 Flamengo 88 Flamengo Fez o primeiro tempo Assim impecável Impecável Depois parece que tirou a mão E quase se complica No final Mas no final Manteve-se aí A frente No placar E foi um resultado Importante Porque Ele disputava A primeira colocação Com o Franca E hoje nós somos Primeiro colocado A dois pontos Do Franca Mesmo com um jogo A mais Mas por que Nós somos Primeiro colocado Porque No confronto Direto O Flamengo Já venceu As duas partidas Do Franca Tanto no primeiro turno Como no segundo turno Venceu no Rio E venceu em Franca No ginásio Pedrocão Então Nós somos Líderes do NBB De fato E de direito O Flamengo Que volta a jogar Na terça-feira Contra o Paulistano Com transmissão Da Flá TV O Eduardo Souza Fala sobre a prisão Do Robinho Não, não vou falar De prisão de Robinho Robinho apenas está Está sendo punido Na forma da lei Pelo crime que ele cometeu Ponto final O Douglas Ribeiro Marquinhos Todo dia Saiu uma história Diferente sobre o estádio Uma hora É 100 mil Outra é 90 Agora caiu para 75 Acha mentira O Flamengo Nem projeto nada Justamente Pessoal O pessoal Fica Se pegando A tudo que escuta Você já viu Landim falar Não falou Você já viu Algum dirigente Do Flamengo Não falou Então Calma É porque a torcida Do Flamengo É muito ansiosa O Silvio José Assistindo a entrevista Do Doriva Foi abordado O assunto Robinho O Dorival E o Dorival Falou que se houve Crime Tem que ser punido Mesma coisa que o Tite falou Quero ver a mídia Tem que ser isso pessoal Mas é isso Que as pessoas me pedem Eu não vou comentar Dar opinião não Quem tem que Ele tem que Se ele cometer um crime Ele tem que ser punido Na forma da lei A pena é aquela Que é típica Para o crime Que ele cometeu Então Não tem o que se questionar O Passini A moça Não tem clima Para fazer live Ela acabou De ficar viúva Não Mas ela não faria live não A Patrícia Não faria live não É só Colocar live Em transmissão simultânea Não precisa ter ninguém No canal do Max Essa imagem Vai aparecer lá Assim Simples assim Mas é uma coisa Para frente Né pessoal Deixa a coisa Se assentar Deixa a coisa Tomar um ar Mais de tranquilidade As emoções Ainda estão Muito afloradas E a gente precisa Respeitar A dor das pessoas Né O Passini Vamos respeitar A dor dela Justamente Não é hora De fazer isso Carlinho Carlinho Marquinhos Você será um representante Para nós Do Max Muito obrigado O Renan Dantas Detesta o jogo De seleção Mas amanhã Vou estar ligado Só para ver Fabrício Bruno E João Gomes São muito merecedores João Pantané Like 155 O Alza 83 Opa Já cheguei Deixando aquele like Uma boa tarde Todos O Alcini Silva Boa tarde Marquinhos A todos Eduardo Souza Qual é o goleiro brasileiro Com mais tempo De mais minutos Não sei Não sei mesmo Eu sei que o quinto Era o Rogério Senna O quinto Era o Rogério Senna E o Rossi Acho que vai passar dele A Marisette Marquinhos O Tite vai aproveitar Essa data FIFA E dar oportunidade Para alguns jogadores Sub-20 Sabiol Sim Ele chamou Sete jogadores Chamou o Lohan Chamou o Carbone Chamou o Ryan Lucas Chamou o Lucian Chamou o Zé Wellington Chamou o Wellington Será que faltou um? O Antônio Norato Inclusive Essas informações De preço do método Que foram divulgadas O erro Está na própria informação Da prefeitura Fonte Fabrício Kika Agora há pouco O Roberto Caldeira Quem é o recordista Marquinhos Não sei Não sei Sei que o Rogério Senna Era o quinto Que é o próximo Ao Rossi Para ultrapassar O Pacinho E o Marisette O Haroldo Oliveira Boa tarde Marquinhos Boa tarde E a todos Amigos do chat Que Deus nos abençoe O Roberto Caldeira De não levar gols O Eduardo Souza Essa Júlia Era o que do Marcos? Filha? Filha dele O Alex Silva Marquinhos Depois que o STF Autorizou a prisão No Robinho Em crime fora do Brasil Isso já será Incluído na lei Daqui para frente Não Não será Não será Pessoal A questão Da Eu vou falar um pouquinho A questão Da não extradição Isso é norma Presente aqui No Brasil No código penal Agora Por que o STJ Se reuniu ontem? Porque Veio o pedido Lá da Itália Para que ele Cumprisse a pena Aqui Aqui Já que ele não pode Ser extraditado A Itália pediu Que ele cumprisse A pena aqui E é isso Por isso Que o STF Se reuniu O STJ Se reuniu A Marisete Oi Alcini Silva O Josival Silva Trígida Libertadores O Haroldo Oliveira Já respondi A enquete A Maceio Lai A Marisete Eduardo Souza É sua filha O Eduardo Não sabia que você Era sócio-torcedor Do Flamengo Marquinhos Sou Mas sou Fui muito tempo Sócio-torcedor Depois eu tive Que optar Entre pagar O sócio-torcedor E pagar o futebol Do meu filho Preferi pagar O futebol Do meu filho E agora Em setembro último Em 2023 Eu voltei a ser Sócio-torcedor Com aquele plano Mais baixo mesmo Só para que eu possa Ajudar o Flamengo De alguma forma Mas não quero Nada do Flamengo Não quero camisa Não quero chaveiro Não quero nada Sou sócio-torcedor Para ajudar O meu clube Simplesmente Sem querer Nada em troca Não sou sócio-torcedor Para barganhar Camisa Ganhar Chaveiro Para barganhar Nada De jeito nenhum É a minha O meu intuito É simplesmente Ajudar o Flamengo Sem impor Condição nenhuma O Eduardo Minha filha O Guilherme Simão Marquinhos Eu vou pedir desculpa Mas eu fiquei triste Por causa dos nossos amigos Mas não precisa pedir desculpa Meu amigo Todos nós estamos tristes O Agnaldo Aliviana Marquinhos Tem uns que não Não cometeram o crime Tem uns que só estavam presentes Nada fizeram Esses vão ser apenados De forma diferente O João Pantariel Marquinhos Não foi Sim O Mário César Fabrício Bruno Cotado Para ser titular Espero que ele jogue bem Porque não vou pedir Perder meu precioso tempo Para ver a seleção vergonhosa O Douglas Ribeiro Marquinhos Tu acha que esse Brasil Tem chance contra a Inglaterra? Claro que tem pessoal Eu particularmente Não acredito no Brasil Hoje só tem Vinícius E nem conseguem jogar bem Na seleção A Marisete O Yaro Do Oliveira O Renan Dantas Gostei muito da entrevista Do presidente do Nova Iguaçu O cara é muito sincero Humilde Gente boa Assisti um pedaço Fala mansa Fala tranquila Fala baixa São pessoas de bem Falam assim Não se exaltam Tranquilidade Foi isso que passou A imagem Do presidente Do 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 Nova Iguaçu Só discordei dele De uma coisa Ele disse que não é mais Flamengo Duvido Ninguém deixa de ser Flamengo O Marco Antônio Queria saber onde esse Deco Sem jogou Não entendi A Marisete Renan Dantas Gostei muito também O João Filho Boa tarde Marquinhos O Passini Parece que foi Deus Quem colocou você Para participar dessa live Com ele Pois você era Pois é Não era nem para me fazer Eu só fiz porque Na terça-feira Era feriado Aqui em Fortaleza O Joel Brito Boa tarde Nação Esse pessoal Antiflamengo Não vai facilitar A vida do Flamengo Quanto a construção Do estádio do Flamengo Reginaldo Vitória Marquinhos Você sabe me informar Qual é o valor Que o Flamengo Tem ainda para a contratação Não O valor Praticamente Ele se exiguiu Mas isso não impede Do Flamengo Pedir um ajuste De orçamento Um ajustamento Do orçamento Sem problema nenhum O Clevio Boa tarde Marquinhos Aquilo ali Não é taxativo Pessoal Deixa eu explicar Para vocês O orçamento De um clube Ele não é taxativo Ele vai se adequando Ao longo do tempo Vou dar só um exemplo Bem prático Para vocês Você pode botar No seu orçamento Lá que você vai vender 50 milhões de reais De jogadores E por um acaso Você não vende 50 Você vende 300 Aí você adequa O orçamento Você adequa O orçamento Então é por isso Que as pessoas Fazem As pessoas Erroneamente Fazem do orçamento Como se fosse Uma lei Não é O orçamento É uma diretriz É um posicionamento É uma estimativa Você estima Que vai gastar Tanto naquela Naquela despesa Aí você pode Gastar menos Você pode Gastar mais Isso Aí você vai fazer Entre o estimado E o realizado Né E aí você Vê se foi positivo Ou se foi negativo Então O orçamento É uma peça Contábil É Puramente Estimatória Né Você estima Isso não quer dizer Que vai acontecer Nem pra cima E nem pra baixo E nem igual Só o tempo Vai dizer O Eduardo Souza Também queria saber Sobre isso O Marquinhos é advogado Como pode ser Se cometer um crime Só uma empresa Não pessoal Porque eles não são julgados Em grupo Eles são julgados De forma individual Nenhuma conduta É igual A mesma conduta Que teve o Robinho Pode um Dois Três Quatro Do outro Que estavam com ele Ter cometido a mesma conduta Podem ter apenas Não sei Vou falar besteira aqui Segurada a garota Podem ter ingerido Bebida alcoólica Na garota Depende daqueles Que cometeram Então por isso Que eles não podem ser julgados Um julgamento Não pode ser Para muitos Porque as condutas Foram diferentes No julgamento Você julga A conduta Individual De cada um Não é a conduta Coletiva É a conduta Individual Você é apenado Pelo que você fez É por isso Que os julgamentos São individuais Os outros Que estão Arrolados Como Denunciados Vão ser julgados Pode ter certeza O Luiz Bernardes Marquinhos Logicamente Que o Robinho Tem um peso maior Porque o Robinho É uma figura Pública O Robinho É um jogador Mundialmente conhecido Então Os holofotes Vão todos Para ele Mas os outros Serão julgados Também O Luiz Bernardes Marquinhos O Delacruz É o responsável Pelo elenco Jogar com outra postura Por isso O Delacruz É o mais importante A Marisete É o João Filho A Marisete É o Luiz Bernardes O Anderson Salles Vamos Flamengo Luiz Bernardes Marquinhos Nas lives De Max Sua cor Já mostrava Que estava chegando Na despedida Não acho não Nunca reparei nada Ficávamos Muitos minutos Conversando Tanto antes Quanto depois Das lives Eu nunca notei Isso Nem a própria Patrícia Que convive lá Com ele Diariamente Nunca Teve essa percepção Não A Nataline Souza Boa tarde Marquinhos O Rondinelli Souza Marquinhos A caixa Quer 150 milhões A mais Que o Flamengo Quer pagar Você acha Que a caixa Vai diminuir A pedido Pessoal Eu acho Que o Flamengo Não aumenta Se ela vai diminuir Eu não sei Mas que o Flamengo Não aumenta Não aumenta A Ira Maria Boa tarde Marquinhos Marquinhos No futebol feminino Vai divulgar O Agnaldo Viana Marquinhos Parabéns A Leila Pela conduta Como representante Do pensamento Dos brasileiros Em relação Ao Daniel Alves Contrariando A CBF A José Odine Alves Boa tarde Minha amiga É verdade Que o Gabriel Vai por palavra José Silvino Da cidade De presidente Dutra Maranhão Valeu Meu amigo Mas eu não entendi Que o Gabriel Vai por palavra Não entendi Não O Tomás De Aquino Boa tarde Que história É essa Que um youtuber Vascaíno Foi ameaçado De morte ontem Dizem que ele foi culpado Pela demissão Do diretor De futebol Só vi o pessoal Comentando Eu acho que Não foi um youtuber Foi um jornalista Lucas Pedrosa Que participa lá Do SBT Junto com o Vene Até onde eu sei Parece que foi isso Não tenho certeza Não porque eu não sei Muito nada De Vasco Não A Marisete Oeira Maria O Cristiano Braga Marquinhos Realmente a última live Que você fez Com o Max E o Chapolin Estava muito divertido Rir demais Nunca imaginei Que fosse uma despedida Do nosso irmão Max É verdade Parecia uma coisa Do destino Oi Natalini O Anderson Salle Pesames ao senhor Por ser amigo Do Marcos Papinha E a todos os inscritos Familiares e amigo Eduardo Souza É verdade que o filho Do Gary Medel Do Vasco Vai ser preso Não sei amigo Sei não O Passini O Pacini já foi preso O Dinho Boa tarde O Marco Antônio Queria saber O que esse Richarlison faz Na seleção Perna de pau Muito fraco Deve ter bons Padrinhos Assim né pessoal O Richarlison Ele faz muito sucesso Lá na Premier League Eu também Nunca achei o futebol dele Essas coisas não Mas ele faz muito sucesso lá William Rodrigues Boa tarde Marquinhos Lá que amassado com sucesso Todo mundo queria o Brasil Jogando contra a seleção europeia Agora já estão recomendo Pois é O Brasil tem que jogar Com os grandes times Com as grandes seleções Do mundo pessoal Não adianta ficar jogando Com o Senegal Com o Costa de Marfim Com o País Basco E não vai dar certo O Luiz Bernardes Marquinhos É muita luz do Gabigol Ao entrar Ao estar pertinho De uma Palmeiras Já anunciaram que ele vai Para o Palmeiras Esses caça lá Que é algo impossível de acreditar O Eduardo Souza Marquinhos O pessoal do Maranhão Não vai assistir o jogo Da seleção Vai assistir o maior clássico De lá Motoclube Sampaio Correia Que é no mesmo horário A Nataline Oi Marizete A Marizete Pedrinho Proibido de frequentar Alguns lugares em São Jornal E o vestiário do Vasco O Mário César Só porque a diretoria Ou alguém está falando Em estado de 75 mil pessoas Já estão criticando Pois acho bom 100 mil Muito grande Mais despesas O Alex Silva Bento parece que vai ser O titular amanhã Contra a Inglaterra O Agnaldo Viana Marquinhos O Kika Está aprovando Por documentos do fundo Que botou Peraí Que botou Subiu aqui Peraí pessoal Peraí Cadê Peraí Meu pai Cadê Esse negócio Não acredito Não Eu toquei aqui A bicha subiu Ou desceu Peraí Estou descendo aqui Para ver se Se eu consigo Peraí Cadê Pronto Está aqui Marquinhos O Kika está aprovando Por documentos Do fundo Que botou A caixa Na justiça Cobrando um valor Pelo metro quadrado O Flamengo Quer pagar Um valor maior Que o fundo Pleiteou A caixa Assim Vamos ver Pessoal Vamos ver Como se desenha O Landim Não é besta Pode ter certeza Que o Landim É uma águia Para o negócio Marisete Verdade Lois Lois Eduardo Souza Está aí Muita paciência Nataline Souza Marquinhos Como que a vida A gente vive Para morrer Que coisa estranha Pois é O paciente Luiz Bernardo Pode crer Marisete Alex Silva Gosto do futebol Do Bento Um grande goleiro Guilherme Simão Marquinhos Eu tenho notícia Boa para você Dia 1º do 4º Vou voltar a trabalhar No hospital Olha que maravilha Rapaz Parabéns Meu amigo Parabéns O Alex Silva Marisete Vieira de Moura Diniz Estou ansioso Pelo escalão Aguinaldo Viana Marquinhos Em 24 e 25 Poderíamos chegar A 1 milhão E 660 Pode Claro que pode Flamengo Todo ano Está crescendo E crescendo Sem vencer Em 2023 Nós vamos bater 1.4 Sem ganhar um título O Passini Eu me desinscrevi Em canais assim Mas fica aparecendo Como sugestão Da Youtube E aí é complicado O Val Vieira Marquinhos Eu estou confiante Com a seleção Do Dorival Eu acredito Que com ele Poderemos ser campeões Novamente A Marisete Alex Vamos na torcida Por Dorival E nossos jogadores O Claudio Cruz Natalinho Souza Agora eu te vi O Mário César Só para ter uma ideia 65% dos jovens Que estão em categoria De base Não se tornam profissionais E encerram E encerram a carreira Especulações Para o ano que vem Não Para o ano que vem Para a janela que vem A Marisete Oi Claudio Cruz Alex Claudio Boa tarde Natalinho Marquinhos Filipão Saiu da galinha Saiu Júnior Silva Para o ano que amassado Aguinaldo Viena Marquinhos Tu falou Que o time do Fly Era ruim Tens razão É Tis Né Tis Curmes Dizendo que era bom Não entendi O Ivan Lima Marquinhos Explica Por gentileza O nosso sócio-torcedor E é o menor Que o do Palmeiras Se nós temos A maior torcida Obrigado Pessoal Aí vai dar vontade Do torcedor Vai dar vontade Do torcedor Há muita gente Que Só faz O sócio-torcedor Para Para querer Alguma coisa em troca Para ganhar Ah Se não me der uma camisa Eu não vou ser sócio-torcedor Então Ah Se eu não ganhar o chaveiro Eu não vou ser sócio-torcedor E a maioria Dos sócios-torcedores Do Flamengo Faz de sócio-torcedor Para ter desconto Lá na compra dos ingressos A maioria deve ser Do Rio de Janeiro Ali Minas Gerais Espírito Santo São Paulo Mas Aí eu acho que Falta também Algum atrativo Por parte da Da diretoria do Flamengo Para angariar mais torcedores O próprio River Plate Boca Junts Que Estão Estão situados Num lugar Que é muito menor Do que A área de abrangência Do Flamengo Cada um tem 300 mil sócios-torcedores Pessoal O Cláudio Cruz Natalinha Aqui O Flanave O Nova Iguaçu Vai chorar Quando o Duque de Caxias Subir para a elite Do campeonato carioca O Palácio É o Tigre Ramiz O Passinho Eduardo Aquino Você é o Tomás Aquino A Natalinha de Souza Cláudio Cruz Eu estou participando O Pouco Amarizete Lohan Ryan Lucas Wallace Ian Schola Destaques da Libertadores Antônio Arado Cláudio Cruz Boa tarde Fera Bravo Gilson Boa tarde Marquinhos Luiz Bernardo Marquinhos Só foi 100 dias De Alexandre Matos Aguentou no Vasco 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 caindo Vasco caindo Lembra Quem manda é saf E não vocês Para eles o dinheiro é destaque Pessoal Deixa eu ver aqui os likes Nós já somos Exatamente 216 Com 260 likes O Passinho Marquinhos Os últimos Flamengo e Nova Iguaçu Com o time principal Foi 5x0 Tanto 22 e 23 O Maurício Rodrigues Marquinhos De minha parte Só para esclarecer Não comprei ideia nenhuma Aí ver a capa do Deco Nem cliquei na live Passei batido Só quis te dizer aqui Para que os flamenguistas Não Sim Entendi Mas eu estou dizendo Que muita gente Vai lá conferir Eu vi uma capa Antes de ontem Eu até mandei para o Max Até mandei para o Max Antes de ontem não Foi semana passada Ele disse assim Saiu agora Pode comemorar a nação Quem era o jogador Rapaz Saiu agora Pode comemorar Era o Era o Ezequiel Barco Pode comemorar Cara Nem na janela Está nem aberta E tinha 2.500 visualizações lá O New SJ Primeiro jogo do Flamengo Contra o Fluminense Flamengo ofensivo E defensivo Segundo jogo Flamengo defensivo E ofensivo Te mostra que ele é completo A Nataline Souza Tanta notícia fake Marquinho dizendo Que o Gabriel Barbosa Vai sair do Flamengo E não sabe para que time vai O Marcelo Silva Gente O canal é aqui Para falar do Flamengo Gilson Nunes Cheguei agora Do trabalho Cláudio Cruz Cláudio Cruz Antônio Leonardo Boa tarde Grande irmão O Alex Silva Pulgar Como está a recuperação dele Está excelente Está excelente Está até antes Antes daquilo Que eles estavam pensando O Antônio Mendes Boa tarde Marquinhos O trabalhador físico Falou que agora Vai trabalhar Força e velocidade O Flamengo Todo baboseira Galera É quase impossível O Flamengo Construir um estádio Ali naquela Água É o Tigre Peralta Eita Marquinhos Esse tempo era osso A Marisete Nataline Tudo que envolve O Gabriel Barbosa Da mídia Bate reto de audiência O Flamengo Infelizmente a gente Vai continuar sem estádio Arrumando confusão Com o Vasco Pelo Maracanã Nataline Marisete O Rondinere No Gavia News Informou que o Real Madrid Quer comprar o Lohan E admite Colocar os jogadores Na negociação Por que não Um europeu Vocês acreditam nisso Pessoal Eu não acredito nisso Não O Real Madrid Botar jogador Na negociação Acredito não O Luiz Bernardo Marquinhos Esse menino Foi criado com o leite De leoa Xola Flamengo Teve de segurar Que vai ser ouro No futuro do Flamengo A Marisete Rossi É o arqueiro Zero Zero Ou seja Rossi não toma gols Em 11 jogos oficiais O New SJ Saiu o Eduardo Arquinho Agora É Eduardo Souza Esse cara é uma piada A Nataline Marquinhos Ainda não superei A morte do Marques Não sou nada dele Mas tenho sentimento Por falar na ver Marquinhos Acabei de perder Todo o meu respeito Pelo Robinho Ele acabou de falar Que ele é uma pessoa Fantástica Oxê Ah pessoal Mas a pessoa Tem que se achar Fantástica mesmo O José Caetano Pior camisa 10 do futebol Brasileiro de hoje Chama-se Gabriel O Adilson Soldado Boa tarde a todos os chats Sejam bem-vindos ao canal Do Marquinhos Flávia O Passinho Por que o Chola Não subiu para o profissional E sim outros mais novos da base Por que foi a carência Por conta Das ausências Pela data FIFA Para que vai subir o Chola Tudo é mil maravilhas As autoridades da Espanha Liberando Daniel Alves As do Brasil Botando o Robinho na cadeia O Adilson Soldado Vê se esqueceu De deixar o like O Adilson Carvalho Marquinhos Aquele gol do Lê Na Mercosul Muito importante Importantíssimo Gol do título A Marisette Chora Fez seu primeiro gol No Flamengo Na Libertadores E foi um dos melhores Em campo O Egídio Batista Marques Deixou saudade Sabia muito Da base do Flamengo Sempre acompanhava A verdade do Marques O Flávia Marquinhos Acabei de perder Todo o meu respeito Pelo Dorival Júnior Ele acabou de dizer Que o Robinho É uma pessoa fantástica O Adilson Seja membro do canal Do Marquinhos Flácio Função Ai o Robinho Que tu tá dizendo É o Robinho Robinho que foi preso Eu pensei que era O Robinho R& Eu não tava entendendo nada Ah o Robinho Que foi preso Tá certo A Marisette Oi Adilson Flávia Dá pra acreditar Em um negócio desse A Nataline Já estão dando O Nova Iguaçu Como favorito Pra ganhar o Carioca O Alex Silva Mazaropi do Vasco Ficou 1.816 minutos Sem levar gols Foram 20 partidas Foi em toda a história Do futebol Adilson Saudades Sábado Marisette O Cid Vitão O Marquinhos Boa tarde Você acredita Que podemos ter Nosso estádio Sem o Landim No comando Do nosso Flamengo Acredito Quem vai fazer o Landim Não é o estádio Quem vai fazer o Flamengo Ter um estádio É a condição financeira Do Flamengo Independente De qual presidente Seja O Aldenio Alves Mas o Mazaropi Passou 1.816 minutos Sem levar gols No futebol brasileiro O Aloysio Azevedo Marquinhos Faz tempo que não assiste O jogo do Brasil Mas amanhã estou animado Para assistir A Marisette Nova Iguaçu Fez uma campanha Brilhante no Carioca A Nataline Deus vai me abençoar Eu ainda vou virar Sócio torcedor do Flamengo O Adilson Saudado Compartilha com todos Os seus amigos Para participarem Da live top Do canal Marquinhos O Luiz Bernardo Para aqueles que criticam Os jogadores Após bater recorde De Cantarelli Rossi mira Os títulos de goleiro Quero ganhar Aqui no Flamengo Fico muito feliz Por ele E pelo Flamengo O Niro Serrano Boa tarde Marquinhos Estou te acompanhando Aqui de Santos Dumont Minas Gerais Um abração A todos os ubrunegos Mineiros Principalmente os De Santos Dumont A Marisette Bil Queremos competir E incomodar o Flamengo Adilson Saudado Salve Natalinho Souza A Marisette Galera Vamos dar o like O Flamengo O Eduardo Aquino É o Eduardo Souza Eu acho que não O Palácio O pessoal Fala da Inglaterra Como se fosse a seleção A ser batida Hoje a Inglaterra Está a não sei Quantos anos sem ganhar Nada Justamente pessoal Não é o futebol inglês Que vai jogar É a seleção da Inglaterra O futebol inglês É cheio de seleção Internacional dentro O Silvio José Nicolau Marquinhos Eu também sou sócio Torcedor Cortei a academia Da minha esposa Para pagar os O Flamengo Esse passinho É o gibimbo Esses caras Fazem várias contas O Adilson Saudado Faltam 73 Lá que vai chegar Aos três lá O Adilson Roma aos 500 O Jader Masaropio Vasco É o recordista Está aí a informação O Pacino Flávia Você Eduardo Fala as mesmas coisas O Adilson Carvalho Marquinhos Paquetá Vini João Gomes Um dos melhores Um dos melhores do mundo O Alex Silva Brasil Inglaterra Será em Wembley O Brasil já ganhou A Inglaterra No Wembley O Rodinieri Souza da Silva 15 milhões De reais Ainda tem Para contratar Que eu vi Mais 15 milhões Não contrata Ninguém O Alex Silva Os seus likes O Adilson Natalini O Cláudio Cruz O Edilson Soldado O Silvio José Nicolau Marquinhos Viu repercussão De uma foto do Gabriel Onde tinha dois Que eu que ele vi Nos fundos Forcadas Foram a loucura O Clé Você pulou O meu comentário Sobre o Max Marquinhos Você estava explicando Um assunto E pulou Volta aí por favor Se der para voltar Deixa eu ver Se dá para voltar Se der Volta com certeza Porque ele Chega um ponto Que eu não vejo mais Chega um ponto Que eu não vejo mais Espera aí Espera aí Estou tentando voltar O máximo Que eu posso Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Quando for assim Clébio Tu digita de novo Rapaz Eu em vez de eu Estar procurando aqui Eu já tinha lido Se você tivesse Digitado de novo Entendeu? Não precisaria Eu procurar de novo É bastava você Quando você Escreveu para dizer Que eu tinha pulado O seu comentário Você devia ter Reescrito ele Não, não dá Não, não dá Tá vendo? Voltei até Eu estou voltando Até agora Não dá Não dá Não dá Agora eu já estou Retornando até onde eu estava Repita que eu leio Pronto O Adilson Carvalho Marquinhos Ser Flamengo Tem que ter um coração de ferro O Adilson Soldado Salve, salve Cláudio Cruz A Natalina Souza Você foi para o Velório do Marcos Não, Natalina Eu moro em Fortaleza O Marcini Silva José Nicolau O povo adora Sensacionalismo Quando não tem jogo do Flá Eles inventam cada conversa O João Pantaré O Marquinhos Mas não se fala de mais Ninguém preso Só o Robinho Pois é Mas vão ser julgados sim O Roque Rangel Marquinhos Boa tarde Fica com Deus O nosso Marcos Foi para os bancos do Deus Grande pessoa Pois é O Marcini Como ele foi Se ele mora no Ceará Natalini A Marisete Robinho Está em um presídio De segurança máxima Ficará dez dias Sozinho em Ceará Não, pessoal Não é presídio De segurança máxima Não Não O Flá na veia Flá na veia Marquinhos Você critica o Bebeto Por falar baixo E agora elogiu O presidente do Nome Iguaçu Jânio Moraes Não, pessoal Eu não critiquei o Bebeto Por falar baixo, não Eu critiquei o Bebeto Por ele não ter voz Para ser comentarista A voz dele é rouca Ninguém escuta É porque a voz dele é rouca Eu não falei Que o Bebeto fala baixo Eu falei Que a voz dele é rouca Não A gente não tem Não consegue ouvir O que ele está falando Mas não falei Que a voz dele Era baixa, não Flávia Entendi O Marco Antônio O senhor é amigo do Deco Me respondem Que clube esse moço jogou Não, o que eu saiba O Deco nunca foi jogador Até onde eu sei Nunca foi Ele é educador físico Jogador Não estou sabendo O Silvio Verdade Passini Natalino Passini Eu pensei que morava Na mesma cidade Só isso O Gabriel Josini Botar em Rubo Negro Maurício Antônio Marquinhos O ano passado Foi uma vergonha Flamengo mais de um bilhão E não ganhou nada Mas dinheiro Não significa ganhar título Não, pessoal Dinheiro não significa Ganhar título Pode ajudar Mas garantir Não garante O João Pantariel Marquinhos O Max Lutou tanto pela vida Porque Deus levou ele agora Porque a vontade de Deus É soberana, meu amigo A vontade de Deus É soberana O Roque Rangel A imprensa de todo o país Disse que o time A ser batido é o Flamengo Adilson Salve, xará Adilson de Oliveira Boa tarde O Cid Vital Eu queria que você Eu queria que fosse Outro presidente Que não Que mão Você meio pendiroso Tese Laninha Rainha inglesa Ô Cid Também tem que melhorar Teu Teu Tua postagem aí Não entendi nada Tudo junto Não sei quantos assuntos A Marisete Natalino O Marcos morava em Niterói O Zé Francisco Esse caso do Robinho Marquinhos Pra mim é um tremendo Fogo de palha Duvido que ele passe Cinco anos preso O rapaz tem muito dinheiro E quem Não, pessoal Não vai passar cinco anos, não Ele vai passar três anos e meio Isso é certo Mas é a lei que determina isso O Marcos Albernaz Esse mesmo Foi esse mesmo A Nataline Obrigado, Marisete Eu não sabia O Parcini Marco Antônio Santos Você adora o Deco Pra não dizer o contrário O Adilson Falta uns cinquenta e nove Lá pra chegar aos trezentos A Marisete e a Nataline Tudo bem, meu amor Ele nos fará muita falta A Nataline sim A Marisete O Benoni Boa tarde, Marquinhos Por que será que Esse final de semana Não pode ser antecipado Essas final Por causa da data FIFA, né Por causa da data FIFA O Flá na veia Pegaram um cara Que ameaçou o Deco de morte Não tô sabendo Eu faltei a live dele ontem O Benoni Marques Sabe o like, galera Oi, Ivanete Boa tarde, Marquinhos A Marisete Danilo É o capitão da seleção brasileira A Marisete Oi, Ivanete Oi, Benoni O Pacini, por que você não botou mais a sanfona Do Benoni Botei Semana Essa semana Quinta, terça-feira Eu botei O Pacini Benoni O Adilson Convida todos os seus amigos Pra participar da live top do canal Marquinhos Flação Trazendo as melhores notícias O Adilson Cavalho Marquinhos Torcedores do Fluminense Falando que o Flamengo Contrata só jogadores dele É O Delacruz é dele mesmo E o Matias Vinha também O Benoni Marques Oi, Marisete Ainda não tá tudo bem Vocês sabem por que, né Ainda não caiu a ficha O Alex Silva Sócio torcedor do Flamengo Hoje é o quinto maior do Brasil Confere, Marquinhos Confere A Marisete Passini Hoje é clima Pra colocar música Não é clima Pra colocar música O William Rodrigues Os rivais estão desesperados Com esses balanços do Megão Pode ter certeza O Luiz Bernardes Passini Para de ser moleque Gibimba O Egílio Oi, Marisete O Anderson Carvalho Marquinhos Você acredita Quantos reforços O Flamengo deve contratar Pro meio do ano? Pessoal Isso vai depender muito Do que o Tite avaliar Até o mês de julho, né O Rondineli Souza Marquinhos 60 milhões de lucro Com bilheteria Muito pouco Pelo que o Flamengo Leva de torcer É não, pessoal Não é não Se você O Maracanã É um estádio caro Pra você Ter 60 milhões de lucro Pode multiplicar isso aí Vezes 500 milhões de reais O Passini Luiz Bernardes Moleque É você E para de me chamar Desse cara aí Pessoal Vamos parar, né Não vamos começar Viu, Luiz Bernardes Vamos parar É assim que começam As confusões A Marisete O Benoni Eu estava na última live Com o Chapolin Marques e Marquinhos O Passini Marisete Vila de Mudo É o que faz o tempo O que faz tempo Que ele não É o que faz tempo Que ele não bota O Aguinaldo Viana Marquinhos Qual é Quanto é a premiação Que o Flamengo Vai ganhar pelos títulos cariocas Zero Não tem premiação O Márcio Ferreira Tem youtuber Dizendo que o Bruno Henrique É peso morto No Mengão Marquinhos O Flanaveia Que o Pedrosa É youtuber também Ah, não sabia não O Alex Silva Sócio torcedor Hoje é mais Quando o time Está no auge Ou em finais importantes O Rubens Santana Boa tarde Marquinhos Você já pensou Quantas partidas no ano Seriam colocadas Mais de 100 mil torcedores A Marisete Está aí O Flanaveia Tem o canal dele Do Vasco O Adilson Faltam 31 likes Para chegar aos 300 likes A Marisete Novo Iguaçu 13 jogos 8 vitórias 4 empates 1 derrota O Bernoni Marques Eu estava também Marisete Às vezes eu pensava Que era o Marques Cearense De fato Engraçado que era A Marisete Como o Diniz Na seleção brasileira O prestigiou Na seleção brasileira Ficou tão baixa O Pacinho Eu brincava Era muito com o Marques Sobre o Fernando Gil Por causa que ele usava O biquíni escrito O Elton de Souza Salve de Poções O Joalho de Alves Marquinhos Eu acredito que o Flamengo Tem menos só Os torcedores Porque essa diretoria Cobra muito caro Nos produtos Inclusive nos milênios Pessoal É só fazer o plano Mais barato Eu que não moro No Rio de Janeiro Não tenho intenção De ficar toda semana Impostado Então Fiz o plano Mais barato O Alex Silvio Eu queria o Valverde Na negociação Com o Lohan Eita que é demais A Ivanete Soares Será Marquinhos Que o Flamengo Chegará aos 2 bi Esse ano Se ganhar dois grandes títulos Acho que não chega Mas Chega muito próximo O Agnaldo Viana Peraí Peraí Deixa eu ver Cadê 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 Acho que é lá em cima O Agnaldo Viana Pronto Gabriel e BH Já se pagaram E o BH Vai ficar recebendo Sem jogar nada Graças a ler Espero que não faça o mesmo Com o Gabriel Passini Alex Silva Aí seria sonhar demais O Alex Silva Passini O Márcio Ferreira Teve dirigente Dizendo que o Gabigol É o gato gordo Marquinhos O Gabriel Josino Daniel Abos É uma vergonha Aqui para a nossa cidade E até o presidente Do Caxias Quer tirar mais dinheiro Do Flamengo Para uns A caixa Tinha a mão aberta O Flamengo Tudo é difícil O Gabriel Josino A estátua do Daniel Está toda pichada Em sinal de protesto O Wallace Celestino Boa tarde Marquinhos Os jogadores Que saíram do Flamengo Para a Europa Vão brilhar Na seleção Andressa da Graça O Robinho Só era fantástico Antes de cometer violência Entre uma mulher Em uma mulher Deus vai julgar Isso aí Anderson Boa tarde Marquinhos Aqui São Gonçalo Estou vendo muito Vinícius Ribeiro Marquinhos É um prazer Ribeiro Prazer é meu Meu amigo Vinícius Boa tarde Passini Boa tarde Marisete Boa tarde Marquinhos Cheguei agora Valeu Zé Diomar Pereira Antônio Orato Antônio Hildo Boa tarde Marquinhos Mande um abraço Mande uma boa tarde Para minha mãe Hermínio De 87 anos Marlene Salve Marquinhos Boa tarde Já deixei meu like O Alex Silva Uruguai Vai jogar com a seleção Basca É o país basco E Costa do Marfim O Adilson Salve Antônio Morato O Armando Marquinhos Você poderia me dizer Quais os benefícios De um sócio-torcedor Para quem mora No Rio de Janeiro Quanto mais você Paga o sócio-torcedor Mais caro Você tem mais chance De comprar ingresso Para quem não é Do Rio de Janeiro Não vejo muita Tem 10% De desconto Em qualquer compra Das lojas do Flamengo E eu acho que o máximo É isso O Maurício Antônio Marquinhos Amanhã Inglaterra 3 seleção do Pinóculo 0 Ticiano Queiroz Boa tarde Marquinhos Cheguei atrasado Mas cheguei Já deixei o like Wellington Félix Marquinhos Até desejei Boa saúde Que bom Que ele estava fazendo A live novamente E isso saiu do coração O desejar Saúde duradoura Maravilha O Eric Silva Boa tarde Marquinhos morreu Acabou a live De 9 horas Sim A princípio sim O Eric Silva Marquinhos morreu De que Marquinhos Morreu De um infarto Fulminante O Ticiano Queiroz Marizete Boa tarde Andressa E Eline Fez vaquinha Em vida Para Marquinhos Comprar remédio E o Marquinhos Diz que ainda seria pouco Pois gastava quase 2 mil em remédio Mas ele no final dos 3 meses Ele se aposentou Por isso que ele deixou De pedir nas lives Francisco Ivan Marquinhos Dizem que a caixa Não vende o terreno Porque vai atrapalhar O trânsito Na Avenida Brasil Isso por 250 milhões Mas para vender Por 400 A caixa Pode não se falar Em atrapalhar O Nivaldo Luz Boa tarde Marquinhos A Marizete Oiticiano O Vinícius Ribeiro Marquinhos O Robinho Foi preso Por violência sexual Existe a possibilidade De ele entrar Na porrada Na cadeia Existe Mas parece Que ele está Em uma cela Sozinho William Rodrigues Essas datas FIFA só servem Para atrapalhar O Eric Silva Marquinhos Marquinhos Morreu hoje Não Morreu terça-feira A Marizete E o Eric Silva Foi em parte Na terça-feira O Ticiano Gente Vamos falar do Flamengo Matheus Boa tarde na ação Boa tarde Marquinhos Alex Silva Eric Silva Foi terça-feira Vamos lá O Marizete O Boomer Salve Marquinhos Aí vai curtir Vai curtir hoje Um brinquedo 182 Na massa De Lovapalosa Vou nada Vou curtir aqui Perto de casa Luiz Felipe Bois Marquinhos Boa tarde Vi hoje Galopo Quer sair do São Paulo Por estar sem espaço No time Acho que seria um jogador Interessante Para o Flamengo Continuar com a empréstia O Luizão Se ele está saindo Por falta de espaço No São Paulo Não é para ele vir para o Flamengo No Flamengo Ele não tem espaço Né Então Não é por aí A Marizete Galera Vamos dar o like O Pix Boa tarde Marquinhos Fiquei muito triste Com a perda do Marques O Admirava muito O Agnaldo Viana Marquinhos Esse jogo contra o Nova Iguaçu No Nordeste Ficou marcado pelo único gol Tomado pelo time em reserva O Javane Fardim Marquinhos Na sua opinião Em que momento A seleção brasileira Perdeu a identidade Com a torcida brasileira Na minha opinião Foi Com vários amistosos Pela Europa E não em terra E para o brasileiro Gute Leite Boa tarde amigo Marquinhos Amigos Marta e Marizete Todos rubro-negros A Marizete Está aí na área O Eduardo Rassi Marquinhos Renato Maurício Prado Falou que o Real Madrid Vai pagar a multa do Lohan E colocar o Renier Jesus Como parte do pagamento Sabe alguma coisa? Não Não sei não O Antônio Norato Ao se filhar Só se torcedor do Palmeiras A pessoa ganha um cartão De Crefisa Esta Leila Não é boba não Gente O Marco Antônio Santos Flamengo Quando joga no Maracanã É assaltado Fica com um pequeno percentual A diretoria Deveria tomar vergonha na cara Já passou da hora De ter sua própria casa Chega desses vampiros Parasitas O Ticiano Queiroz Marquinhos Vai ter live Amanhã às 6 horas Vai Certeza Já está até cadastrada a live Marizete Oiguti A Marizete Sim Ticiano Zé da Mata Boa tarde Marquinhos O Pacino e o cara Vem me ofender Pois é rapaz Mas releve Releve né Não troque não Não troque não Tá bom O Flamavê Marquinhos Você disse que não é estádio Que vai fazer o Landinho Inverteu as bolas Aqui é o Eduardo O Flamavê é o Eduardo Sabia que o Flamavê é o Eduardo Ele já mudou de perfil A mesma reclamação Pacino fica de boa na live O Flamavê trocou as bolas O Pacino com a consolidação da internet O áudio virou gratuito Pode ter certeza Mengo Mengo Marquinhos Deus é bom Os que sabem de todas as coisas Com certeza A Marizete Galera vamos dar o like O Butilete Marquinhos E tantos jogos de 3 em 3 dias Que penso que o elenco do Flamengo Está curto Imagina os outros elencos O Digão Boa tarde Marquinhos O Armando O Flam Marquinhos Será que alguém vai dar procedimento Ao canal que era do Max Ou vai encerrar mesmo Não sei Quais são os planos da Patrícia Não Não entrei nesse detalhe hoje Quando eu conversei com ela A Marizete O Flamengo tem um grande elenco E o Tite Dará a minutagem a todos O Zé Diomar Marquinhos Porque o Flamengo tem a maior torcida E só é o quinto lugar Porque o sócio torcedor não faz O sócio Né Porque o sócio torcedor não faz A Andressa da Graça Marquinhos Vai tomar Danone com seu pai Pois precisa curtir seu pai Vida e vida longa pra você Vou dar uma voltinha O Matheus Felipe Amanhã tem show do Bellingham E ele é o Iluminado E joga muita bola O Papa Oliveira Cruz É que eu tô na área O Flamengo O Deco Jogou sim Marquinhos No Barcelona E no Fluminense Tô sabendo não A Marizete Oi Digão Rubro Negro Aguinaldo Viana MP Cientista Maluco Inventa tudo Até que o canal Que nunca envolveu O jogador Como moeda de compra O investidor Renier É um AM O investidor Renier Não joga nada Mário César A imprensa Contra Brasileiro De convocação De jogadores Jogando no Brasil O Digão Rubro Negro E Marizete O Flamengo Tem o quinto maior Número de sócios Torcedores Atrás de quatro times De quais times O Marcante Vener Vai dar falar Tudo sobre o estádio Hoje às 18h05 A Marizete Marquinhos O Rio de Janeiro Em estado de alerta Em relação às chuvas A Andressa Qual a profissão Da Patrícia do Marcos Eu não sei onde ela trabalha Mas ela trabalha O Passini A ele A Juliana Torres Boa tarde Marquinhos O Chate A Sandra Sandra Boa tarde Marquinhos O William Rodrigues Se não tem espaço No São Paulo No Flamengo É que ele não vai ter mesmo A Marizete Oi Flávia E Eduardo Silva Não veio Eduardo Souza O Digão Rubro Negro Flamengo não está preocupado Em ser líder No número de sócios Torcedores Ele quer ter A maior arrecadação A Marizete Oi Sando Eduardo Aqui no Marquinhos Quando o time Do Flamengo Vai jogar Hoje Hoje vai jogar No Sport TV Com o Brasília Vôlei 21 horas O Antério Figueiredo Marquinhos Like 23 Boa tarde a todos No chat Boa tarde meu amigo Seja muito bem-vindo Vamos lá Vamos lá Ainda temos tempo O Samu Calvi Like Like 331 Marizete Galera Vamos dar um like Anderson Costa Boa tarde Marquinhos Antério Figueiredo Boa tarde Marta Cinto e Marizete Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Palácio Não sei Como o brasileiro Consegue debochar E ter prazer Em ver a seleção Brasileira perder O Passinho de Flamengo Faz homenagem Ao Jorge Benjó Pelos 85 É O aniversário dele Hoje de 85 anos O Digão Marquinhos O Flamengo Hoje treinou pela manhã Sim E eu informei errado No meu vídeo de ontem Ou meio que era tarde Mas eu disse Que eu Eu usei o cronograma Lá o primeiro que foi Eles mudaram ontem Foi na Flá TV de noite Que eles informaram Que o treino seria de manhã Marizete Oi Juliana Qual o seu placar Para o Brasil e Inglaterra Um a um O Elivaldo Silva Boa tarde Marquinhos E essa possível E essa possível Do Mengão Qual a sua opinião Vai deixar muita saudade Vai Essa possível Do Mengão Não sei o que é O Passini Grande Grande Mousse Grande Rubro Negra Andressa da Graça Que é de O Flá Joga Dia 30 Sábado A Juliana Torrezoi Marizete A Manel Nobre Que é membro do canal Boa tarde Marquinhos E saudações Rubro Negra O Passini Adoro aquela música dele O Filho Maravilha A Marizete Andressa Dia 30 às 17 horas O Antério Figueiredo Desculpa a demora Marquinhos tem dias Que em que o vovô aqui Não tem tempo para quase nada O Gutilete Marizete Amiga Eu falei do Elen Porque a imprensa paulista Falou que o Gabigol Não vai ter chance com o Tite Forçando uma crise Com ele no Flamengo O Mário César Aqui em Floripa O calor foi embora Agora friozinho gostoso Que dá para ficar Debaixo do Andredon O Alex Silvio Uruguai jogará na Europa O Marcantonio Santos Muito engraçado É o Flamengo Paga um milhão e meio A esse boneco de posto De Davi Luiz Maior enganador Reserva do reserva Fica fraco parasita O Passini Homenagem ao Sador Jogador Filho Maravilha O Anderson Sábio Marquinhos quase Os horários e dias Finais do Carioca Bem, o primeiro está marcado Para o dia 30 Sábado às 17 horas E o segundo Para o dia 7 de abril Às 16 horas A Mariseta E o Emanuel Samuca Dia 30 Sábado às 5 da tarde O Silvio José Nicolão Calma amigo Passini Olha o coraçãozinho Falar na V Marquinhos Toda sexta você vai No mesmo lugar Rapaz Muda um pouco Leva seu papai Não rapaz Eu vou para lá Porque é o lugar Que ele gosta É onde as pessoas Conhecem ele Vão cumprimentar ele Ele gosta de ir para lá Por isso que eu vou para lá Eu não me incomodo Para o mesmo lugar não Eu quero ser bem tratado O Digão Rubro Negro Marquinhos Se na próxima semana Tivéssemos alguns youtubers Cobrindo os treinos Do Novo Iguaçu Para espionar O Passini Mas não pode entrar Pessoal Eles tem um CTzinho Mariseta Entendi Andressa da Graça Valeu Marisete Estou triste Diogo Abraço de Sábado A Minas Gerais O Anderson Salles Dias e horário das finais Já falei Samuca Alves Oi Marisete O Erivaldo Silva Desculpa Marquinhos Quer dizer Essa possível SAF do Mengão Qual a sua opinião Pessoal Não tem nada de SAF No Flamengo ainda Para ter uma SAF No Flamengo Tem que ir para o conselho Tem que ir para as comissões Ser aprovada Para depois votada Não acho que vai acontecer SAF não O Passini pulou Minha mensagem Minha pergunta Sério Manda de novo aí Andressa da Graça Brasil 2 e Fla 2 O Alex Marquinhos Você é a cópia Do seu pai É para todos Isso que parece Marisete Passini Repete Deixa eu ver Bom pessoal Nós vamos Encerrando agora Uma hora e meia De live Tá bom Amanhã a gente volta Seis horas Volta às quatorze horas Volta de noite Vai ter vídeo Daqui a pouco Às dezoito e quarenta e cinco Tem o vídeo E eu peço a vocês Que vão lá assistir o vídeo É bem bacana Comentem Critiquem Elogiem Façam o que Vocês quiserem Mandar um abraço aí Mandar um abraço aí Para o Passini Para o Flamaveia Para o Edermar Que tá cedo Quase duas horas de live O Digão Rubro Negro O Samu Calva Valeu Marquinhos Até a próxima Amanhã seis horas Gutileide Marquinhos você Marisete Mar São as pessoas agradáveis Jefferson Fesson Mendes Alex Silva Antero Figueiredo Eduardo Aquino Valeu meu amigo O Passini Tá aí na área Né Botem mais nomes aí Para que eu possa falar Vamos lá Deixa eu ver Estamos já nos Finalmente O Andressa da Graça Marisete Vieira Aroldo Oliveira Valeu Aroldo Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Antero Figueiredo Ainda tem Consegui chegar a tempo O Passini Valeu Marquinhos Também vou chopear hoje Ninguém é de ferro Antônio Norata Até amanhã Marquinhos e chat Live às seis Sandra Valeu Marquinhos Valeu querida Pessoal Ademir Moraes Muito obrigado Então é isso Jefferson Mendes Grande Jefferson Fiquem todos com Deus Porque eu sempre estou Digão Digão Rubro Negr Grande amigo lá do canal Fiquem todos com Deus Porque eu sempre estou com ele Saudações Rubro Negras Fui Feliz Maria Rádio Feliz Maria Fiquem Fiquem